Galera, estamos aqui então para mais um episódio de Sonho de Campeão E nós estamos aqui, eu e mais três camaradinhas que ficam aqui olhando a oficina Tá o Alfa, tá o Kel e também tá o Fuzete Manda um salve todo mundo aí, fazendo um favor Opa! Não... Cadê o café? Chegou, tem café? Tem café não, mano, tem que fazer, viado, tem que fazer Aqui, ó, falar nisso, tem que mudar o calendário da novinha aqui, mano, ó É 2022 esse aqui Tem que mudar o calendário esse aqui, mano, eu vou ter que mudar esse calendário aqui, ó Vou botar agora a Arora Olha, que isso! Arora! Uma Arora! Vou botar a Arora aqui agora A Ruiva que é mais exótica A Ruiva não é mais exótica, é, beleza, então coloca depois Oficina tem que ter, meu filho, mulher, não tem o que fazer, né, não, mano? Tem que ter Ali tem um dos rachas mais visualizados do canal É, olha lá Um racha mais visualizado do canal, Supra vs R35 Hein, mano, olha aqui, ó Tem a, é o Droga Albraia Droga Albraia O Droga Albraia Tem o Droga Albraia Temos ali o Supra ali também Tem uns patrocinador, né, mano, que não pode falhar Logitech, muito obrigado, viu, Logitech, por patrocinar o canal O pessoal da Just Web também, que é a minha fibra ótica 800 mega Se você não sabe, tá aí na sua região Vem aqui também, tá aí, muito bom, rapaz, muito bacana E vamos que vamos Eu quero pegar um Bugatti agora com 50 mil, pronto Ai, meu Deus do céu Ai, que isso Fala logo Vamos lá no Ferro Velho Eu tô pensando Mano, não peguei nada no Ferro Velho ainda, Alfa Não peguei nada, não sei Nada, nada Nada, mano, Ferro Velho aqui dá medo, viado Só vem lasanha Só os lasanhão, pude É, aquele achado Aquela BM que nós pegou, mano Foi um achado, tá ligado? Ela foi um achado Um leilão ainda Na hora que ela tava sem E a gente O Kel tava comigo Não tava Kel Ou tava o Hokage? Não, tava o Hokage Tava o Fred Tava o Hokage Mano, na hora que a gente viu o motor dela Ela tava sem para-choque, sem nada, assim, tá ligado? Sem capu Na hora que eu vi o motor Só um farol solto Na hora que eu vi o motor, eu pirei, viado Falei, nossa Motor zero Ó, pra você ver Já tem um Mustang aqui V8 Olha que tá Todo desmanchado Todo desmanchado, mano Deixa eu ver quanto que tá querendo 4.000 4.000 Mano, dá pra montar? Dá pra montar, hein 4.000, dá pra montar um Mustangão Ó Então pode ser um 98 Mustang, viado É, 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 é um Pode ser um Deixa ele na lista Deixa, deixa ele na lista Tem coisa pra fazer, hein, cara Tem coisa pra fazer, mas eu acho Já balançou o Mustang, né, mano? Aqui, já até achei o para-choque dele aqui Olha o para-choque dele Já Olha o destino Já o destino, é o destino, velho É o destino Ó, temos um up aqui O que é que é isso? Não, destino Sei lá, que caro é esse Que caro é esse, viado? É um Citroën C1 Ô, dá pra botar um motor, hein, mano Não, não Não, né, velho? Não, não O, esquece, cara Oi! Como assim, produção? Oi! Oi! Ó! Ó! A carinha dele Ó! Nossa Senhora Vou ficar devendo a firma, vai dar não. Eu não queria mesmo. Opa. A McLaren, velho. Nossa. Os caras toparam, né? 90%. É livre de peso. É livre de peso. Uma 675LT, viado. 25 mil, velho. Eita. Será que com mais... Olha, mano. Mas ela precisa de muito upgrade também, né, Michael? Deve ser muito caro, né? Deve ser caro, mano. Que motor que é isso aqui, velho? É um V8, mano. Nossa. Uai. AXK? Uai. 666 cavalos. Sangue de Jesus tem poder. 666. Ó. Não, você me tive um aqui, ó. 666. Deixa isso aí ser um sinal. Isso é um sinal, né, mano? Desses trens. Mas eu falava... O acidente aí foi feio. Foi feio. Foi feio, né, mano? Nossa. Deixa aí, galera, a descrição do acidente aí. O melhor comentário vai cair com o coraçãozinho. Sabe o que eu acho? Foi batido a frente, aí alguma deve ter quebrado o teto, eles cortaram o teto e venderam separado. Eu acho que... Não, eu acho que... Capotou. Eu faço igual Veloce Furiosa passar pro bar do caminhão. Ai, com que que eu vou? É igual Veloce Furiosa, gostei. Uai, sai daí, Mike. Uai. Ah, tá de sacanagem, mano. Ih. Ah, mano. Você lembra o número que era a cavalaria do motor? Meia, meia, meia. É, meia, meia, meia. Mano... Tá te prendendo aí. Vai, pô, vai. E agora eu consigo comprar ela, mas não consigo sair daqui. Ih. Ih. Você tá de sacanagem. Hã? Vai fora, cara. Eu sou obrigado a comprar, e agora? Mano, não tem base não. E agora? Agora compra. Não, mas tem que ser obrigado a comprar. Não vou comprar não, filho. Eu vou lá, eu volto e saio daqui, eu vou lá na oficina. Pô, mano. O Mustang, mano. O Mustang tava lá, velho. Olha. Vou perder o Mustang. Tem coisa que deixa pra trás. É, mano. Olha, esse negócio aqui tá do capirota, esse negócio aqui, tá. Não, faz coisa ruim, cara. Coisa ruim. Coisa ruim. Mano, eu nunca buguei. Eu nunca buguei em ferro velho nenhum, velho. McLaren é coisa ruim, mano. Mas é uma coisa, coisa ruim. Tinha alguma coisa naquele negócio ali, mano. Na hora que ela falou, não, vamos deixar ela aí. Ela me prendeu ali, tá ligado? Não ia adiantar de comprar, porque pra arrumar o motor ele ia gastar mais 50 mil. Só pra fazer o carro. O motor ali, o motor ali tava difícil, mano. Tava fácil não, velho. Tá feio o motor, tá muito feio. Mas você ia ter que recuperar quase tudo. Não. A McLaren em si tava horrorosa. Aquele meia, meia, meia dela ali tava me dando medo. Cadê? Não tem nada agora. Pronto, aí não vem nada dele não. Você viu a McLaren aqui, eu vou falar. Desconjuro. Ah, olha o Mustang aqui. Outro Mustang, ó. É, é pra você comprar esse Mustang mesmo, velho. Não, mas aquele outro lá era outro, né? Não era igual esse aqui, não. Nossa, é de drag ainda. 1.493 cavalos. Cara, é aquele do... É o de drag. É o de drag. É o de drag. Não, não é o Sarlene não. É... 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 A foto é a mesma, mas não é... É pra ser o cobra, né? É pra ser o cobra esse aqui. Ah, tá. Mano, não vai rolar não. Esse motor aqui é mais de 50 mil. É... Esse motor aqui é mais de 50 mil. Não entendi a pessoa. É tipo, ele tem 1.500 cavalos, mas tipo, deve ter perdido 1.000 aí nesse... É. Nesse... Terrugem todo aí. Eu... Olha! Nossa... Ah... Um... Um unicórnio. Um RTR Fastback. 10.800 cavalos. Caramba, velho. Mano, tem uns... Tá com uns carros muito surreal aqui. Não dá pra pegar esses carros com motor alto assim, mano. Nós vamos gastar o dinheiro todo no motor. Olha o Supra. Olha o Skyline lá em cima. 5.000. Pera aí. Olha, é o do Brian esse aqui. Olha o Supra. É o do... Do brabo, cara. Do brabo. Não, é o do Brian, literalmente esse aqui. Sim, mas eu tô falando que ele é brabo, cara. É. Porra. Deixa eu ver quantos cavalos. Eu sei que é 10 segundos esse carro. 580. E é um seis caneco turbo. Eita. Quanto que eles tão querendo? 54.000. Não tenho, mano. Não tenho. Que pena, ó. Olha o GTR em cima. Uai. Só de rali. Uai. De rali, viado. Larga a mão, não. Deixa eu ver. Larga a mão. Só de meme. Só de meme. O TT é um carro diferente. É um carro... Eu acho que eu nunca fiz TT, viado. TT é interessante. 4x4, né? É. Tá com o para-choque bem enregaçado. 50% do para-choque é mesmo de peso. Você fez arrancada sem porta. Tá ligando pro para-choque? V6, mano. Rapaz, tá com cara de ser uma chadinha, hein? É. 252 cavalos. Nossa, mano. Mas tá muito pouco. Ah, não. Você saiu do M3 agora. É. M4, mano. M4. M4, M4. Quase 400 cavalos, pelo menos, para competir com os carros lá, né? É. Não vai rolar, não. Vamos ver o dojão. Nossa. Tá só a capa da beira-ganagem. Esse, General, ele já teve dias melhores. Sem motor. Sem motor. Qual motor que tá? 13... Nossa, mas vai tá boa. Mas dá pra botar um V8 fora de cobra jet, né, pai? Hum... 4, 2, 9. Dá pra... Hã? E quantos dá pra montar um motor desse? Uns 30 mil. Uns 30 mil. Você tem que comprar roda, pneu... Mano. Ele tá muito desmanchado. Ô, velho. Mas compensa, hein? Olha lá. 4 mil só, mano. Valor estimado. Valor estimado, 4 mil. Você vai gastar uns 40 mil aí. Boa. Ô, velho. Uma carcaça, mano. Olha aí. Ah! Filha da p... Ixi. Vai pagar mais, Mike. Calma, Mike. A última, a última, a última. A última, a última. Mano, mas é um Dodge Charge, viado. Mano, Mike. Quase 7 mil. Você tá louco, cara. Num pedaço de nada. É. Agora tem serviço pra você fazer, tá? É. O que você ia falar? O que você não concorda comigo? Foi meio esquisito esse negócio dele. Até os 4 mil podia ter pago. Ó, mano. Mas... Nossa, tem um Daytona aqui, viado. Que dói. Ué, mas não olhou os carros direito, só olhou na primeira página e... Tchau, obrigado. Ah, mano. Eu pirei no dó... É... É porque eu vejo um busco. É o outro. Vai lá no Daytona. O Daytona, ele tá quanto de saúde, velho? Só pra ver se você... Acho que o Daytona lá é paraguarde, não? Nossa, esse aqui. Esse aqui tá bonito. Ó. Esse é preparadinho. Ele é rebaixado todo. É. Tem motor, esse? Tem... Metade. Tem um... Tem um... Tem um bloco só. É, mas esse tava 11 mil já. Ele vai sair pros 15. Não. Vamo... Vamo mexer na nossa carroceria lá, vai. Vamo mexer. Agora esquece daí. É, agora esquece. Tem um 44 mil pra montar um motor zica. O... E restante é pneu. Motor e pneu só. Tá ligado? Não, vai colocar nisso ali. A casa vai ficar daquele jeito. Vai ficar daquele jeito ali que tá. Mano. Não, vai correr desse jeito aí. Esse paguei 7 mil nisso, mano. Eu paguei 7 mil nisso, mano. Mano, mas é porque eu vi o swap que dava pra botar de motor e eu meio que apaixonei, tá ligado? É, mas esse swap tá dentro da classe que você vai correr... Não sei. Você acredita? Eu só pensei no motor. Ahn? Mas não, pô. Senão vai botar pneu vintage. E tacar-lhe um pneu... Um motor... Nossa, mano. Tá tão ferrujado. Não. Ou ele é marrom. Não é possível, mano. Que ele é marrom. Ele é marrom. Mas ele é marrom também. Mas ele tá enferrujado. É. Ó a cor dele aí, ó. Tá. Ah, você consegue tirar essa ferrugem aí? Quanto que custa? Deve... Deve ficar caro. É meio que um bronze. É um bronze, né, mano? Aí, eu vou botar esses pneus que tá aqui, ó. Vou botar esses pneus. Tem que... Coloca esses aí na frente, daí coloca novos atrás pra ele tracionar bem. Nossa, mano. Agora, qual motor que eu vou colocar? Eu quero botar esse V8 Ford Cobra. Eu vou botar o motor Ford num carro Dodger. É isso mesmo que você tá escutando. Cê é doido? Tem o original também, o 440. É, o 440 6-Pack. Porque, ó. Se você olhar bem, esse motor 440 que ele... Mas é que, ó. O V8... Dois... O... Dois carburados aqui com o superchart também fica bruto. Mas, ô, Marco. Fica dentro da classe. Tem que ver a potência que vai vir, né? Mano, vindo com 500 cavalos... 500 cavalos a gente sabe que já... Que dá pra deixar a classe C. É só mexer nos pneus. Sim. Você entendeu? Sim, sim. Então, é justamente. Ele já... Com esse motor dele, ele já pega 360 cavalos e mais de 600 Nm de torque. É. Já é bom. Mano, eu fui muito retardado agora. Não me diga. Ó, V8. THOC. Superchart. 584 cavalos. Eu tô achando que vai ser esse motor ali, cara. Cadê ele? Não tem. Tem, o Marco. Essas criançadas não sabem que os V8 dominam lá no Norte da América. Justamente porque ele é mais bruto que o 2J. É. Não, eu sei. Eu entendo de motor. Não. Eu tô falando aqui... Não, eu tô falando de você. Eu tô falando, então. A diferença era só pra botar um carro diferente dele. Vamos montar um carro diferente. Ninguém nunca montou. Um 2JZ. Maneiro também. Maneiro. Ninguém nunca montou. Se eu for seguir essa lógica aí, o motor dele tá dando mais torque do que o Cobra. É. Pera aí. Qual que é o motor que tá lá? É o Remy 440. Ó, é um carburado, dois carburados, o Remy... Não. O Remy dele é o 440 six-pack. O que tá aqui... Ah, sim. O dele, é. 3, 7, 6, 65... Mano, 65 kg, velho. De torque, mano. Isso é quilo demais, viado. É, isso é muito... Só o Paraty tem quantos quilos, ô... O Alfa. Sei lá. Sabe não? Ele deve ter o quê? Uns 30. Nem imagino que eu não sei. Deve ter uns 300 Nm de torque. Ó pra você ver como é que tá esse carro, velho. Tá doido, mano. Esse carro aqui é absurdo de torque demais, mano. O problema é eu botar um motor zoado e ele... O problema é botar um motor forte e ele catar pneu na hora lá do bagulho. Vê se o... É, mas tu vai colocar um pneuzinho novo na frente, atrás, quer dizer. Na frente tem aqueles velhos lá, né? Caramba, mano. Ó, a gente vai ver o que vai acontecer aqui. Depois de muito bate-boca... Galera, depois da gente estudar, reestudar, remanipular, entender como é que vai funcionar... Mano, a gente tá aqui já 5 horas de reunião, entendeu? Tentando entender que motor que ia colocar no Dodge. E a gente achou o Remy 426 de 425 cavalos. Vai ser ele, tá ligado? E deixa arder. Como é que eu vou fazer esse motor? Vou montar o motor, fi, o mais lindo possível. Vou gastar todo o dinheiro que eu tenho e o que eu não tenho. Pra deixar bonito. Olha, nossa senhora. Só o bloco é 1.800 conto. Pai Celeste amado. Vamos montar esse motor aqui. Vou botar no time-lapse pra vocês. Depois a gente fala o que a gente mexeu, beleza? Vambora. Vou montar. Vambora. É. Vai olhando aí, que eu sou meio retardado pra esses treinos. Vamos lá. Vamos lá. 奏 O que é isso? Ó mano, olha que coisa linda velho, não, pô vai lá velho, o bicho já tá bonito demais já, tá bonito, pô os coletor cromadão né, lógico, é pra ganhar meu parceiro, é pra montar de boa o motor, é, dá pra montar o motor, faltou só a suspensão e o restante do carro, eita porra, não, vai correr com a suspensão, é, vai saber o que tá faltando no carro agora né velho, pra poder andar com ele né, né, vai correr com a suspensão, essas mecânicas, esses motores americanos antigos tinham uma mecânica tão simples mas era funcional velho, aí ó que o povo fala, pô em, muita peça, o povo fala que é só Toyota que tem corrente de comando, não, aí ó, Ó o V8, tá um brabo aí. O motor arcaico, né? Hã? A Toyota tem um motor arcaico, né? É claro que eles não vão ter coisa pra quebrar. Você já viu um Corolla novo por dentro? É um carro pelado. Vai quebrar o que naquela bosta? Eu tenho uma leve impressão que eu não vou vender esse carro, que eu vou passar fome, mas não vendo esse carro, velho. Você também tá com essa leve impressão, ó? É o Char, né? É o Char. Para. Uai, que isso? O alternador dele é... Elétrico, elétrico. Tá, mas eu tô falando, o alternador dele é o Ciscaneco, velho. Do Ciscaneco, velho. Ué, como assim? Uai, também. Oxe. Oxe. Tá, né? Quem sou eu que falar alguma coisa? Pra mim não tem músculo Carma do IPC. Só pra carregar a bateria mesmo? Hã? Ei, Mike. Ué, eu sei que você é fã do Mustang, mas pra mim não tem músculo Carma do IPC, não. Ah, não, mano. Nossa, tem músculo. Eu tenho uma 6 geração de Mustang antes de eu chegar no Dodge Interágio. Ah, eu sei que eu gosto de Mustang. Pra mim não tem, não. Eu tenho... O meu Carma é o mais que é o Carma é o bonito que tem. Tá, ó, eu vou falar uma coisa pra você. Também tem um carro que eu acho um xodó da GM. E acho que o Chevali, viado. Eu acho que o Chevali é coisa... O Chevali é lindo, né? O Chevali, você olha pros lados e fala, caramba, mano. O carro é indecente. É coisa linda demais, mano. O Impala também é... O Impala é... Hã? Qual que é o último muscle car a usar V8 no mundo? Ah, isso aí você tá caçando. Não sei não. É o Mustang, é o último. É o último. A própria Ford já deixou claro. Se formos a única marca do mundo a ter um carro popular, vamos dizer assim, com motor V8, que assim seja. Que assim seja. É isso aí. Gostei dele. Gostei dele. Gostei das palavras que ele falou. Não gostei foi do último Mustang aí elétrico. Mas tiraneiro. Não, mas, véi, eles têm aquele motor Coyote V8 que eles ainda têm nos Mustang aí, véi. Você pode comprar um Mustang V8. Você vai procurar um Camaro V8. Você não acha mais. Saiu de ali. Ah, mas é Camaro, né, mano? Que isso? Challenger, saiu de linha. Challenger, saiu de linha. Tudo saiu de linha, véi. Agora é só o Mustang. Que na verdade ele não é nem muscle, ele é Pony Car, se não me engano. Galera, voltamos aqui. O negócio tá bruto. Olha pra você ver que coisa linda. Que coisa maravilhosa que V8 lindo do papai. Que coisa linda, gente. Vamos botar essa joia ali naquele pedaço de nada que tem ali. Meu Deus, véi. Aí, gastei quanto? Vinte mil? Nossa. Nossa. Tá. Pedaço de nada por enquanto, né? Hã? Pedaço de nada por enquanto. Por enquanto. Falou tudo. Falou tudo. Mil e quinhentos só pra mexer na lataria, véi. Meu Deus. Vé, mas é na lataria inteira, véi. Não. É só a carroceria. É só a carroceria. É só a carroceria. É só a carroceria. Não, mas mil e quinhentos aqui pra cá é considerado caro, véi. Isso aí é arrancou tudo. Nossa senhora. É arrancou tudo. Vai ser assim, mano. Vai ser assim hoje o rolê, ó. Dá pra fazer? Dá, ué. O carro não tem banco, véi. Vai ter que ser assim, ó. Vai ter que ser assim. Mano, tem que mexer na suspensa. Tem tudo o carro que vai ser assim, né? Vai, né? Não, depende, mano. Vinte e três mil. Vou mexer na suspensa. Nossa, tá com sapata de freio aqui, viado. O que que eu quero fazer nesse carro? Eu quero botar a transmissão, botar ele funcional, radiadorzão bruto, pá. Não tem unidade de controle. Eu caçei unidade de controle no carro de 1970, mas vai tomar um tapa. Na cara, na fuça. Tá ligado? A fuça. Vou ter que mexer nessa suspensão. Vou deixar daquele jeitão. E eu acho que ele vai desse jeito aqui, mano. Não sei, não sei, não sei. Motor já tá aí no jeito. O que que vocês acham que a gente faz? Deixem nos comentários. Vou tá deixando vocês deixarem nos comentários aí, tá? Mas tá aí, ó. Motor já tá aí. Próximo vídeo. A gente mexe na suspensão. E bota ele pra ir pro copo arrancadão. E aí, o que que vai dar? Não sei. Veremos no próximo episódio. Adiós. Adiós.